E aí galerinha do youtube, beleza? Estou aqui com o primeiro vídeo, onde estou apresentando meu canal para você Hoje, quarta-feira, 14 de outubro de 2015 Eu acabo de fazer o canal que se chama Lennon Games E nesse vídeo é só apenas um vídeo onde eu vou estar mostrando que Eu vou estar trazendo esse vídeo aqui, esse jogo aqui, Grand Truck Simulator Ainda em fase de beta, mas está bem maneirinho Então, eu queria estar perguntando para você, se você puder escrever no comentário Se pode ser essa série por enquanto Ainda não vou trazer Minecraft, porque eu estou para baixar um mapa maneirinho para fazer uma série Eu estou à procura, se você tiver um mapa maneirinho para 12.1 Boyuri 13 Você me mostra Aí ó, 12.1 Boyuri 13 Você me mostra o mapa maneirinho para o que eu vou estar fazendo a série Então, é isso aí Valeu Então, é isso aí